Olha eu com mais um vídeo, hoje vou apresentar pra vocês esse mini ventilador abajur 2 em 1 Por que pessoal? Pessoal as vezes compra esse produto aqui e achando que é gigantesco Achando que está comprando um ventilador gigante, não pessoal Não, isso é um mini ventilador abajur pessoal, mas de um tamanho pequeno, ele é mini Ele é ligado diretamente no cabinho USB, você vai receber esse cabinho, um ventilador dessa forma Uma caixa dessa aqui, então pessoal, vou falar pra vocês como ligar, como funciona esse mini ventilador abajur Lembrando que ele acompanha esse cabinho USB aqui, que ele já está ligado aqui na tomadinha Você pode usar qualquer tipo de tomada USB, pessoal, do seu computador, do seu notebook, a fonte do seu celular Então qualquer tomada USB, ele funciona Veja aqui na caixa dele, é 5 volts, 500 ampere, os watts dele, 2.5 watts Então é um produto simples, mas com uma ventilação pessoal, gigantesca, tá bom? Então aí o ar dele vai entrar por aqui e vai sair por aqui Então tem duas velocidades Vamos medir ele pra ver que tamanho é esse produto Vamos lá, olha pessoal Vamos aqui, ó Então pessoal, olha 32 centímetros 32 centímetros Então é um produto pequeno, ó Pra vocês verem aí, ó 32 centímetros de tamanho, tá bom? Então lembrando pessoal, agora vamos ver como é que ele funciona Vem a entradazinha, ó Vem uma entrada aqui, o cabozinho USB É só você pegar o cabozinho, colocar na tomada Pegar ele aqui, ó Vamos lá, olha o buraquinho aqui, ó Colocou aqui pessoal E usar Aqui tem as duas funções Esse aqui é por ventilado Esse aqui é pra o abajurzinho Que é pra esse LED aqui Vou ligar ele aqui, ó Tem duas funções também, ó Você também pode usar ele aqui de lado, ó Você pode usar ele assim, ó Duas formas de você utilizar ele Vou até deixar ligado Você pode usar as duas de uma vez só também O que que ele é mais? Agora a parte do ventilador também Que é duas funções também É forte pessoal Isso aqui é pra você colocar aí Na sua mesa Vou colocar na sua cama No seu escritório Isso aqui é uma beleza, tá bom? Uma função, ó Você vê aqui o ar entra aqui, ó E sai por aqui, ó Um ar fresquinho, gostoso Que se tem, ó Você vê não é barulhento Um barulhozinho Que não vai te incomodar Vamos ver mais outra função, ó A função mais rápida pessoal Que é uma ventilação, ó Nossa, uma ventilação gigantesca Que só é pequena Uma ventilaçãozinha gigantesca mesmo Então com essa velocidade aqui Que é a rápida Vocês estão vendo aí Que tem um barulhozinho, tá bom? Que não tem como Que é um ventilador Como todos eles Tem que ter uma entrada de ar E uma saída de ar, né? Então essa entrada com saída Vai dar um pouquinho de barulho Quer ou não quer usar o abajur Pessoal, é só desligar Quer ligar ele assim Quer deixar ele pra baixo Pra não te incomodar Também, ó Só fazer assim, ó Tá? Então tem essas duas Três Duas funções O abajur Uma, duas Uma, duas E o ventilador também Tem, ó Uma E essa mais lentazinha Que eu acho É bastante Com a mesa Com a cama E tem essa outra aqui Se você se sentir Recomodado com calor Essa mais rápida Aqui, tá bom? Então pessoal, ó Temos ele na cor branca Temos ele na cor preta E temos ele na cor rosa Tá bom? Cor rosa Ó Cor branca E cor preta Tá bom? Então pessoal Como é que vocês vão receber Uma embalagem, ó Igual a essas aqui, ó Vocês vão receber Essa embalagem Coloquei os três lados dela Assim pra você ver Assim com a luminária E com a luminária ligada Tá bom? Então pessoal Quem gostou desse vídeo Dá seu joinha Abaixo desse vídeo Tá o link desse produto Abaixo do link desse produto Tá o link da nossa loja Você pode entrar lá De uma variedade De iluminação E de ventiladores De eletrônicos Diferentes, tá bom? Então É Até o próximo vídeo Aperta o sininho Pra receber mais atualizações Vídeos novos Tá bom? Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau